Fala pessoal, bem-vindo ao canal Anigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema de hoje é Essa pessoa está pensando em mim agora? Vamos descobrir se essa pessoa está pensando em você neste momento? É, esse é o canal Anigma do Oriente, eu sou o Igor. Bom, quero lembrar você, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom pessoal? Bom, vamos lá. E lembrando a vocês que em setembro, o mês que nós estamos, é promoção na Força de São Cosmo e São Damião. O valor da consulta é R$ 60,00, tá gente? É isso aí. Para os inscritos do canal do YouTube, tá? Você vai pagar R$ 60,00. Eu vou verificar se você é inscrito no canal. Aí você vai pagar R$ 60,00 apenas por uma consulta de 30 minutos, tá bom? Quem já passou pela consulta, gosta bastante. A galera fala bem, tá? Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer feitiço, especialidade, amarração amorosa. Se você perdeu a pessoa em que você tanto gosta, não se preocupe. Faça uma consulta, vamos ver o que está acontecendo e vamos juntos descobrir qual o melhor caminho para você ter novamente a pessoa que você ama. Faça sua escolha, eu vou dar continuidade para que o vídeo não fique tão comprido, tá gente? Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha branca. Agora, se essa pessoa pensou em você hoje. Canal Enigma do Oriente, gente. É o canal que mais cresce no YouTube. É um canal que está sendo muito bem falado. Eu tenho gratidão a todo mundo, né? Porque vocês ajudam o canal, vocês fazem o canal crescer e com isso, vocês automaticamente também têm todo o nosso apoio com vídeos diários aí. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, para você que escolheu aqui o montinho número 1, vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Bom, gente, olha, essa pessoa pensou em você? Claro que essa pessoa pensou. Essa pessoa, ela pensa muito em você. Ela sabe que você está sobrecarregada, tá? Ou sobrecarregado. Ela pode ter te ofendido de alguma forma, mas essa pessoa, ela quer resolver essa questão aí. Porque ela tem muito sentimento por você, tá? Essa pessoa estuda a oportunidade de poder ter um relacionamento com você. Ela não perdeu a esperança. Então ela pensa sim em você, pensou hoje sim em você. E o pensamento que ela tem em você é um pensamento muito forte, tá? É de dar uma estrutura e de superar qualquer tipo de obstáculo para poder estar com você. Ela quer reavaliar a situação. Se essa pessoa errou com você ou se você errou com ela, ela quer reavaliar isso. Por que que ela quer reavaliar? Porque essa pessoa, a intenção dela é de ter um compromisso com você. Seja um noivado, seja uma reconciliação, seja uma aliança, uma amizade, um encontro. Essa pessoa quer realmente, novamente, passar por isso. Ela quer ter você ao lado dela, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem uma amizade por você, já tem um carinho. É uma pessoa que quer renovar as coisas na vida dela. Se vocês não estão juntos, ela quer uma renovação na vida dela. Ela quer uma reconciliação. Se você não conhece essa pessoa, tá? Não conhece tão bem, ela quer se aprofundar em sentimentos com você, entendeu? Essa pessoa está muito flexível para buscar o equilíbrio entre o relacionamento de vocês aí. É uma pessoa um pouco racional? Sim. É uma pessoa lógica? Ela é mais lógica. Porém, tem muitos sentimentos. E ela vai agir por impulso. Ela vai se jogar no seu mundo. Não vai pensar muito, tá? Ela vai agir com imaturidade. Por quê? Porque ela está com aquela sensação de liberdade, libertação. Ela encontrou o caminho dela e ela não vai perder a oportunidade de poder ir até você. Ela está pensando em você com muita positividade, tá? Por muito tempo essa pessoa ficou fechada para o mundo. Ficou com os olhos vendados para as coisas boas. Ou não conseguia enxergar o que você representava para ela. E hoje, hoje ela está com medo de te perder. Ela está com o coração apertado. E esse sentimento vai fazer ela vir até você. Por quê? Porque hoje ela julga você de uma forma diferente. Hoje ela entende a importância que você tem na vida dela. E ela vai buscar a estabilidade dessa relação. Ela está com mais sabedoria. Ela quer um ciclo novo. E tem sentimentos profundos por você. Essa pessoa é uma pessoa que ela está acreditando muito nos sentimentos dela. E ela vai lutar por você. Ela está planejando uma forma de se reaproximar de você. E ela está com mais clareza e está compreendendo mais as coisas. Bom, essa pessoa pensou em você e pensou com amor. Gostou, né? Para você que gostou, deixe o seu like. Fala a cidade que você está falando. O estado, o país. Manda uma mensagem positiva para o nosso canal. Porque você está ajudando o canal. E com isso você vai ser ajudado. Mas, lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qual que é a magia, qual que é a feitiço. Tá bom? Opção 2. Para você que escolheu a opção 2. Vamos descobrir juntinhos. se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, para você que escolheu a opção 2. Claro que essa pessoa pensou em você. Se a pessoa pensa em concretizar uma família com você. Ela quer ter uma estabilidade com você. Ela quer uma nova chance de amor com você. Essa pessoa quer uma chance para quem já foi casado. Quer uma chance para o casamento. Quer uma chance do noivado novamente. Ela quer um compromisso. Ela quer uma reconciliação com você. Ela quer ter o início com você. Ela está com mais clareza das coisas. Ela está com uma visão diferente. Tudo que ela fizer relacionado a você vai ser de uma forma diferente, tá? Bastou ela sentir medo de te perder que ela acordou para a vida. Ela quer ter vitórias ao seu lado. Quer ter triunfo. Ela está com muita sabedoria para resolver qualquer tipo de situação que possa ser relacionada a você e ela. Provavelmente aqui se trata de um triângulo amoroso. Onde essa pessoa agora escolheu você. Ou vai escolher você. Ela quer celebrar com você. Ela pensa demais em você. Ela quer ter um encontro com você. Tá bom? E ela quer comemorar com você realmente. Aqui com certeza é um triângulo amoroso, tá gente? Só que essa pessoa, ela sabe a sua importância, tá? Ela sabe a sua importância. Está com muito amor. Ela deseja se comunicar. Ela sabe que tem que fazer uma escolha. E ela pensa demais em você. Ela sabe que para vivenciar esse amor com você, ela vai ter que fazer escolhas. Então eu vejo ela pensando demais em você e querendo comemorar com você, ter o renascimento com você. Ela sabe que ela vai ter que terminar uma relação para bonificar com você. E ela vai fazer isso, tá? Aqui eu posso garantir para você que essa pessoa vai querer um recomeço com você. Ela sabe que ela vai colher momentos maravilhosos com você. Sabe que está no caminho certo. E ela vai trabalhar duro, vai se dedicar para estar com você. Eu vejo aqui você tendo uma estabilidade com essa pessoa. Por isso que ela pensa demais em você. Ela quer te dar uma mensagem positiva. Ela quer uma harmonia com você. Uma harmonia entre o casal. Bons momentos estão vindo para você e para essa pessoa aí. Essa pessoa está na sua linha de vida, pensa demais em você. Longe de você ela fica sofrendo. Longe de você ela fica triste, se sente sozinha, se sente perdida, carente, tá? Esse afastamento que vocês estão aí não é legal para ela. Deixa ela desestabilizada. Provavelmente aqui se trata de um relacionamento kármico, tá? Onde ela faz uma reavaliação dessa situação e vai recompensar você com o renascimento desse amor tão bonito aí. Essa pessoa larga outra para ficar com você, gente. Tem muita boa. Ela está com coragem e ela vai ser justa e vai tomar alguma decisão aí, iniciativa, que você vai ser beneficiado. Desculpa, gente, minha nariz escupiu aqui. Mas essa pessoa realmente está disposta a largar para ficar com você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá, gente? Só chamar o WhatsApp aí. Tem vários relatos aí dos clientes que realmente conseguem esses objetivos. E é muito gratificante para mim. Opção 3, a pedrinha azul. Se essa pessoa pensou em você hoje... Hoje, agora, nesse momento... Ai, meu Deus... Vamos mentalizar a pessoa. Bom, gente, para você que escolheu aqui a opção 3... Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje... Pessoal, se a pessoa pensou muito, ela está com muito plano, ela está com muitos planos, né? Ela quer celebrar com você. Ela vai... Vai surgir uma ocasião inesperada para vocês estarem juntos, tá? E essa pessoa não vai nem pensar das vezes. Ela vai se jogar porque tem muito desejo. Ela quer celebrar com você. Essa pessoa, depois que vocês terminaram, essa pessoa não está bem, não ficou legal. Essa pessoa está triste, está se lamentando. E eu vejo vocês retornando um para a vida do outro, tá? Vocês não conseguem ficar longe. Essa pessoa tem até outras opções para escolher, mas ela só pensa em você. Só você faz o coração dela mexer, o coração dela bater da forma correta. E movida por essa paixão, por esse amor, essa pessoa vai se comunicar com você. Ela tem uma atração muito forte, tá? Essa pessoa não vai demorar. Por mais difícil que ela seja de se apegar, ela já se apegou por você. E eu vejo ela buscando equilíbrio para esse relacionamento kármico, que provavelmente é um relacionamento kármico. Vocês vão se acertar, tá? Eu vejo essa pessoa sendo mais honesta com você, sendo mais lógica e tendo mais ética. Ela está pensando demais em você, onde ela está, tá? Ela está pensando demais em você. Ela não aceita esse término. Ela está sofrendo. Ela precisa de você. Ela tem muito amor por você. Eu vejo satisfação. Eu vejo ela com mais clareza. E essa clareza vai fazer ela se mover até você. Ela quer um novo início. Ela quer te dar o mundo. Ela entende que você é a plenitude. Que você representa o sucesso, tá bom? Vocês provavelmente têm alguma coisa de vidas passadas. Aqui, gente, essa pessoa está pensando demais em você e com muito amor. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. Compartilha, deixe o seu like, se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí